Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Aqui na rua Presidente Médici, esquina com a Gustavo Souza, no bairro Félix Tomás, em Jacobina, moradores e comerciantes solicitam a presença da Secretaria de Meio Ambiente para a retirada de uma casa de maribondo em um poste da rede elétrica. Saadia Cedras, vale lembrar que uma picada de maribondo em uma pessoa com alergia pode causar até a morte? Com certeza, vale ressaltar que no momento eles estão ali quietos, mas se provocados, podem atacar crianças e idosos e sabemos que eles podem provocar reações alérgicas, que podem levar a consequências trágicas. A gente precisa que esses animais sejam retirados para garantir a segurança das nossas famílias. Inclusive, Saadia, uma pessoa já foi atacada aqui no local? Exatamente. Pelas informações que nós tivemos, recentemente, quando eles são mobilizados, eles atacam as pessoas que estão passando pela rua e colocando em risco, né? Porque como eles estão muito perto aqui da laje, aqui tem crianças e eles podem atacar as crianças, como também tem idosos. Então a gente pede às prefeituras, às autoridades da cidade, para vir retirar esses animais com brevidade. Torres, você que passa aqui constantemente, realmente é preocupante essa casa de maribondo? Muito preocupante, porque eu vejo as crianças à noite perto daqui e aí ficam essas condições aí desfavoráveis. Então eu mesmo, quando eu passo aqui, é correndo com medo de ser picado pelo maribondo. E é preciso que o setor responsável veja essa situação, porque é muito preocupante. Darlan Ferreira, para vocês que passam aqui constantemente, realmente é um risco o ataque de maribondo? É um risco muito enorme, principalmente para quem passa com o transporte, com moto, porque pode pegar em capacete, qualquer coisa. É muito complicado, pode ocorrer um acidente e pegar em crianças e até pessoas alérgicas, não é isso? Narapinho, você que é moradora aqui da rua Presidente Médici, também está na expectativa da retirada da casa de maribondo? Sim, tem a questão também nesse horário, que é extremamente escuro aqui nessa rua. A gente tem que atravessar para outra rua, pela questão do cuidado de carros e com medo dos marimbondos que estão no poste e tem essa atenção redobrada, né? Passo com a minha filha frequentemente, todos os dias. Tem outras pessoas também, como passaram aqui anteriormente. e tentar compartilhar ao máximo essa informação para que chegue na Secretaria de Meio Ambiente, para que dê um jeito nisso, né? Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Tchau, tchau.